Olha, vai vendo isso. É brincadeira essa costela no tambor, olha. Existe aí na internet, um monte de vídeo de costela no tambor. Hoje eu vou fazer a moda versão alá churrasqueiro, a minha maneira. Só que tem o seguinte, nós tivemos um probleminha técnico, probleminha não, foi um problemão. A tranqueira do capivara, que é o nosso técnico de som, deu uma barbeiragem lá. E acabou ficando sem som, grande parte do vídeo. Mas o vídeo ficou tão bonito, a costela ficou tão boa, que eu não posso perder esse vídeo. Mas nós vamos aproveitar esse vídeo, e você vai nos compreender. Eu peguei uma costela, mais ou menos uns 17, 18 quilos, aquela costelona bonita inteira. Dei um belo banho de cachaça na menina, ela adorou tomar banho de cachaça. Depois eu salpiquei, sal grosso, em toda peça, certo? Pus numa grelha, sabe aquelas grelhas de fechar, que você está vendo aí? E ao invés de levar braseiro nela, eu levei para o tambor nela. Então esse tambor, tambor de 200 litros, aquele de óleo. Tiramos todo o óleo dele, cortei a tampa, fiz dois buracos, duas aberturas, uma de cada lado. Eu vou pegar aqui, esse briquete, que é o pó de carvão prensado, do carvão dura mais. Vou colocar aqui, nessas aberturas, bem na porta aqui. Vou utilizar o álcool gel, que não explode, é muito mais seguro. Botei aqui, álcool gel. Peguei, fiz a mesma coisa, na outra abertura do tambor. Peguei a minha costela, te pendurei nos ganchinhos, dentro do tambor. De pendurar ela nesses ganchinhos aqui, sem encostar no fundo, certo? Tampar o tambor, e deixar ela por duas horas, para ver se eu vou precisar virá-la, ou não. Daqui duas horas, eu vou dar uma olhada nessa menina, para ver o resultado, e você também. Mas está um ganchinho na lada aqui. Olha, é o seguinte, quando você for fazer, a tua costela no tambor, aconteceu o seguinte. Eu botei aqui na abertura, o carvão, muito lá para dentro, pegou fogo, porque a hora que começou a assar, Lógico, caiu gordura, o chongo aqui, pegou fogo. Aí, o que que eu fiz? Peguei essa pazinha aqui, deixa eu mostrar até para vocês, ó. Puxei, aqui ó, o braseiro, olha o braseiro não danado, que está aqui ó. Puxei esse braseiro aqui, para a boca da encrenca. Porque, com o tambor fechado, certo? Ele formou, como se fosse assim, uma, aquela churrasqueira do bafo. Então, não precisou virar, porque ela assou por igual. Agora, é hora, é hora do que? Aquele trabalhão. Então, vamos lá tirar a menina. Ó, olha o espetáculo disso. Ó, nossa que cheia gostoso. Agora, eu vou levar ela lá para cima. Olha só, o espetáculo dessa costela. Vai vendo isso, ó. Sabe como é que você sabe, a hora que a costela está boa? É quando a carne, começa a desprender dos ossos. Abriu, pego ela aqui, é impressionante. O cheiro gostoso que está aqui, ó, ó. Vai vendo isso, ó, ó, ó. Vai vendo isso. É brincadeira, essa costela no tambor. Ó, ó, ó. Mais aqui, ó. Você vê, ó, ó. Nossa senhora, a Sofia vai fazer uma festa hoje. Que eu vou te contar. Está bom ou não está? Soltando, a carne se desprende dos ossos aqui, ó. Não, se está quente. E queima a mão do churrasqueiro. Vai vendo isso aqui, ó. Ó, 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 ó. Olha o espetáculo dessa costela. Olha que brincadeira isso. Olha. Não, está incrível. E o tanto que está cheirosa. Gente, é impressionante. Você tem que fazer uma churrasqueada dessa. Incrível. Vamos ver. Que trabalhão agora. Hã? Ai, como é que está cheirosa? Hummm. 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 Bom, muito bom. Que isso? Tá supimpa. Incrível essa costela. Ela assou por igual. Todinha a peça. Faz comentário aí meu amigo, porque esse trem está bom demais. Boa churrasqueada, pode fazer!